Então galera, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Eu tô ótimo, pra ser honesto, tipo, pra mim as coisas não poderiam estar melhores. O Brasil perdeu, foi eliminado da Copa América, eu não torço pro Brasil, eu sou hater do Brasil, ok? Bom, em contrapartida, o meu Grêmio tá fudido, então eu diria que as coisas estão 50-50, mais ou menos, sabe? Todo esse tipo de coisa. Então, enfim, hoje eu tô aqui pra trazer novas notícias sobre o caso da Gabi Xavier, porque aparentemente apareceram novas coisas, novas informações, e eu gostei de compartilhar aqui com vocês, beleza? E outras coisinhas também que eu gostei de falar, conforme esse vídeo vai se seguindo. Mas é o seguinte, pra você que não sabe o que tá acontecendo com a Gabi Xavier e todo o exposed que ela sofreu recentemente, Bom, eu vou te deixar inteirado das informações. É o seguinte, existe essa youtuber de anime aí, bem popular aí, faz uns vídeos de anime, ela é bem, bem famosa mesmo nesse meio. E o que acontece é que recentemente o marido dela, ex-marido, resolveu dar um exposed nela. Basicamente, ele pegou o celular, achou um monte de conversas que ela tava tendo com outro cara e basicamente acusou ela de traição e postou todas as prints no Instagram dela. As coisas se sucederam, a internet fez vários memes, principalmente o meme do abacaxi, né, claro, porque, querendo ou não, é uma situação bem engraçada, tirando toda a tragédia de tudo. Muitos canais da Bolha Red Pill também fizeram vídeos sobre essa situação, falando o seguinte, olha só como você nunca pode demonstrar fraqueza pra mulher se não é isso que acontece, enfim. Eu também fiz meu vídeo, até aí tudo certo, só que o que acontece é que muitas pessoas me acusaram de pender demais pro lado do cara, comprar muito a narrativa do maluco e ok, tudo bem, é uma crítica justa e eram as informações que eu tinha na hora, tá ligado? Na hora que eu gravei o vídeo, o que eu tinha de informação era, bom, o cara acusou ela de traição, eu fui lá no Twitter, pesquisei algumas coisinhas e não achei muita coisa além disso, sabe? Então, porra, a internet inteira meio que comprou o lado do cara, na verdade não é nem questão de comprar o lado do cara, mas basicamente todo mundo fez piada com a situação, porque, porra, querendo ou não, é uma situação engraçada, é uma situação que você olha e pensa, porra, que loucura, né? Principalmente pelas prints e pelo lance do abacaxi e tal, é uma situação engraçada, todo mundo tava fazendo piada com isso. O negócio é que depois que eu postei aquele vídeo, muitas pessoas vieram, nossa, você vai comprar o lado do cara assim e tal, você vai ouvir outro lado da história, então beleza. Não tinha um outro lado até o ponto que eu gravei aquele vídeo, mas agora tem, e eu vou trazer ele aqui pra vocês, pra ser justo, né? Pra ter uma contraparte na balança, pra ter justiça, porque eu sou um cara justo, mano, e esse é um canal justo, é um canal democrático, eu dou voz a todos, todos os lados, ok? Então vamos lá. Então o que acontece é que chegaram novas informações pra mim, e o que acontece é que aparentemente ela foi agredida pelo malandro lá. Eu falo aparentemente, porque não tem prova nenhuma, tá ligado? Tudo que eu tenho aqui é essa thread no Twitter de uma mina que se diz amiga dela, e ela comenta o seguinte, Eu e a Gabi Xavier somos amigas de longa data, e eu tô aqui pra expor o que realmente tá acontecendo. O ex-marido fez e está fazendo um inferno na vida dela, e vocês acreditam na mentira dele, é o que ele queria, mas a verdade é que ela foi agredida, foi feito BO e corpo de delito, e ele quebrou o celular dela. Tudo que está sendo dito aqui possui fotos e outras provas, mas que só poderão ser divulgadas pela própria Gabi. As autoridades já estão notificadas e atuando no caso, enfim. Agora você me pergunta, existem provas disso? Segundo a amiga dela, ela afirma que sim, que existem essas tais provas, que a Gabi, só depende da Gabi quando ela quiser soltar pro pessoal e tal, só que por essa thread, é pelo jeito só a palavra dela contra a do cara, entendeu? Tipo, o cara acusa ela de traição de um lado, falando que tem depressão e tal, e tem essa história da agressão, e sinceramente é meio difícil acreditar quando você tem esses dois lados da moeda. Então, não sei mano, não sei em quem acreditar de fato, porque assim, eu tava falando com algum pessoal aí, e tipo, algumas pessoas falaram, não, você tem que acreditar na palavra da mulher sempre, você tem que acreditar sempre na palavra da mulher e sei lá o que, tipo, a gente sabe que não é bem por aí, tá ligado? Não é bem por aí o que acontece, então, eu não sei mano, eu vou me manter neutro na situação até que apareçam essas tais evidências de que ela foi agredida. E quando aparecer, se aparecer, pode ter certeza que eu aqui faço todo um vídeo falando de como a Gabi Xavier tava certo o tempo todo e todo esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, as infos que eu tenho e as informações que tão por aí aqui é só do cara, né? É só os prints lá que foram vazados, então, sei lá, né? É a única prova, entre aspas, que tem. E é justamente pendendo pro lado do cara. Mas, enfim, ela também vai ir na justiça, pelo jeito, pra tentar processar um malandro lá. É foda, né mano? É foda. Você tem que ter muito... Muita cabeça fria quando vem esse tipo de situação na sua vida, tipo, beleza, o cara foi traído, o cara queria expor tudo na internet, mas... Mas, assim, cara, você tem que manter a calma nesse tipo de situação, porque o cara expondo tudo na internet, assim, eu acho que só vai foder pro lado dele, pra ser honesto, porque isso aí dá um puta bolor de justiça e tal, esse cara vai se foder no fim do dia. Então, eu acho que o que ele devia ter feito era, sei lá, se houve realmente essa traição, se o cara foi realmente traído e é um chifrudo do caralho, ele devia ter guardado todas essas evidências numa pastinha segura. E depois, sei lá, num eventual divórcio, separação de bens, nem sei se são casados no papel, mas, enfim, daí você joga tudo isso na mesa do juiz ou algo assim, pra tentar ter alguma vantagem. Eu acho que o que ele fez só vai criar desvantagem pra ele no fim do dia, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Pelo menos gerou entretenimento pra internet, tá? Todo mundo falando sobre o assunto. O que eu esperava, realmente, no fim do dia de todo esse caso, é que a Gabi viesse ao público e falasse, tá ligado? Botasse os pingos no iso, jogasse todas as cartas na mesa e falasse, ó, seguinte, aconteceu isso, 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 e o cara mentiu, eu tô aqui pra provar que nada do que ele falou é verdade e tal, eu acho que seria melhor pra imagem dela na internet, mas a gente sabe que quando envolve justiça e todo esse tipo de coisa, geralmente a recomendação é pra não expor pro público. Então, acho que a gente vai ter que esperar aí alguns meses ainda. E de novo, eu só queria pedir um pouco de calma pro pessoal na internet, porque assim, mano, cara, é muito wow, tá ligado? Porque o pessoal aí, algum pessoal veio me xingar porque, ah, comprei demais lá do cara e, porra, mano, de novo, vou falar aqui de novo. Eram as informações que eu tinha no dia, não consegui achar mais outra coisa. Depois de alguns dias eu fui receber essa informação do caso da agressão, entre aspas, tá ligado? Então, porra, mano, porra, calma, tá ligado? Calma. Conforme eu vou recebendo as informações, eu vou fazendo uns vídeos de atualização aí, não é sangria desatada, mano, não é o fim do mundo, tá ligado? Eu posso mudar de opinião conforme os fatos estão chegando pra mim, entendeu? É só isso que eu queria falar, mano. Eu vi também que recentemente algumas opiniões que eu venho dando vem atraindo o pessoal meio redpill aí e tal, e principalmente no outro vídeo, acho que chegou bastante gente redpill no canal. E se você é redpill, mano, se você é redpill, você é super, super bem-vindo aqui. E eu altamente recomendo que você assista o vídeo que eu fiz alguns meses atrás sobre solidão masculina, mano. Se você é redpill, se você gosta de alguns conceitos da red, assim como eu, você vai provavelmente curtir aquele vídeo. Altamente recomendo, mano. Se você é dessa comunidade e tal, vai lá e assista esse vídeo, porque creio que você vai gostar, mano, vai gostar. Enfim, era isso. Eu só queria trazer essa nova atualização sobre o caso. E se, de novo, se tudo isso se provar verdade, se a gabicha vier e vier com as provas e jogar tudo na mesa, eu venho e faço mais um vídeo, mano. Falando, nossa, ela estava super certa o tempo todo, eu estava errado. Não tem problema de admitir o erro de vez em quando, sabe? Então, é isso. Queria deixar essa mensagem aqui. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo. Se cuidem, vamos pela sombra. Até mais e tchau.